IEJRW! Nossa, lembrei até a porta de esperança agora, não foi? Que coisa incrível! Olha, eu tô aqui com a Cleo na sua TRW, gente, tá uma loucura, qualquer peça que eu te mostrar, R$ 5,990, a loja está assim... Acabou, detonaram, tá vendendo de monte, isso é muito legal, porque é aquilo que eu só falo, tem qualidade, preço não embaixo, R$ 5,990, qualquer peça você vai babar, vem cá. Essas camisas são manga longa, hein, Javanejo aí? Olha as estampas que a JRW tem, são um arraso, não são? Nossa, e tem liso também, tá? Todas as cores que você quiser, essas aqui são de algodão, manga curta? Isso, manga curta. Olha que tem estampa, não dá uma olhada. Meu, se você chegar aqui e falar que não tem estampa ou a cor que você gosta, mentira a sua, porque aqui tem bilhões. Essas são manga curta em seda javanesa, olha, super gostosinhas, fresquinhas. R$ 5,990, Cleo? Também. Qualquer uma, coisa muito legal, preço bom demais. Calça? Você tá levando calça, você tá barato, né, Cleo? Quanto dovinho dá? Você leva uma calça, uma camisa, depois... Tupimpa! Bonito tupimpa, né? Vem cá. Olha, tem calça. Linho misto, panamá, preguiadinha, bolso faca, bolso atrás, lãzinha, xadrezinha, lisinha, só não tem de bolinha. Sarja, R$ 5,990. Gravata, gente, R$ 5,990. Qualquer gravata ou qualquer estojinho desse. Gravata com lencinho. Você quer mais isso? Não tem, bichô? Tá demais de arrepiar. Vai facilitar o pagamento, também tem uma coisa. Só o domingo, neném. Se você perder, neném também foi bom. Hoje eu tô amarrado. Se você perder, perdeu. Só o domingo, rotaria seguida, R$ 259, telefone, Cleo? R$ 262,940. Demais! Tupimpa! R$ 262,0291, R$ 262,0291, ela errou, não foi ela fora. R$ 262,0291. Ai, maravilhoso. Tá demais de arrepiar.